Como que o documento assinado pela parte deve ser encaminhado por SEDEX e quem paga esse documento? Vamos falar sobre isso? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer. Quem fala aqui é o professor Gleim, foi o nome da JusExpert e jusexpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. E quero fazer um convite a você. Se acesse as nossas redes sociais, jusexpert.com e venha fazer parte da maior e da melhor escola de perícia do Brasil. Antes de falar sobre o tema, mais uma nomeação aqui, segunda nomeação, na verdade, do nosso expert. O que comprova que realmente, gente, nós demonstramos de forma muito bem clara que os nossos alunos são nomeados e são nomeadas. Só seguir as nossas orientações. Parabéns a todos. Vamos lá. Imaginemos que você pegou um processo e está trabalhando de forma virtual, que é a grande massa faz isso. Então, você, por exemplo, está em São Paulo e pegou um processo que está na Bahia, Salvador. Chegando lá não compensa ir até lá, evidentemente, para fazer a coleta da assinatura, não é, pessoal? Faz isso avisando no aceite todos os detalhes para o juiz. Pois bem, uma vez definido, que bem esclarecido não há problema, anote a data, o dia com a parte e será feita a coleta de assinatura sob sua supervisão e ligação até mesmo no celular, câmeras, etc. Lembrando, sempre gravado. Quem deve mandar esse sedex para você? A parte. E quem tem que pagar por esse sedex? A parte. Ah, mas não tem dinheiro. Não isso, não aquilo. Não é problema do perito. Esse documento tem que ser encaminhado. Se porventura não for encaminhado, você vai relatar isso no processo e vai pedir para que o juiz tome as devidas precauções ou decisões para que possa tomar as providências devidas. Ok? Tem as maiores dicas? Então, acesse juisexpert.com.